O Centro de Biotecnologia da Amazônia trabalha para que testes rápidos para o novo coronavírus sejam produzidos com insumos nacionais. Quando aprovada, a medida vai permitir que empresas brasileiras fabriquem até 30 mil testes por dia. O Brasil hoje importa 100% dos anticorpos e antígenos que são utilizados em kits de diagnóstico do novo coronavírus. Com a pandemia da doença, esses insumos estão mais escassos. Mas essa realidade pode mudar e a boa notícia vem de Manaus. É lá que fica o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que agora tem condições de ajudar a suprir a demanda nacional. A pesquisa para a produção de anticorpos e antígenos já estava em andamento e ganhou força com a pandemia do novo coronavírus. Além de produzir kits rápidos para a detecção da Covid-19, o Centro de Biotecnologia da Amazônia tem potencial para fornecer anticorpos e antígenos suficientes para que as empresas brasileiras possam produzir até 30 mil testes rápidos por dia. Já iniciamos a síntese dos antígenos específicos da SARS-CoV-2 e dentro de três semanas nós teremos a produção dos anticorpos que irão detectar Covid-19. Os testes rápidos de diagnóstico produzidos pelo Centro de Biotecnologia da Amazônia ainda precisam de autorização da Anvisa. Mas o fornecimento de anticorpos e antígenos para que outras empresas montem o kit, não. Atualmente, 17 empresas têm a autorização para produzir esse material e usam apenas insumos importados. Kits diagnósticos produzidos com anticorpos e insumos importados podem ter baixa acessibilidade de detecção no Brasil, uma vez que não são adaptados à nossa realidade virão. Por isso, a urgente necessidade de produzirmos os nossos kits com insumos nacionais para atender a demanda específica e crescente brasileira. O pesquisador Diogo Castro, doutor em biotecnologia, é o responsável pelo projeto do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Ele explica como funciona o teste rápido, que é semelhante aos que já são usados para o diagnóstico de outras doenças. O nosso teste imunocromatográfico é bem semelhante ao teste de gravidez, como por exemplo este aqui. Este é disponível no mercado. Ele pode ser utilizado como sangue ou algo menos invasivo, como por exemplo a saliva. E logo em seguida, em contato com a membrana, ele pode ter o resultado de 10 a 15 minutos. E aí